Leve, leve, releve, repose a pele A palavra cai no chão, cai no chão, dessa maneira Uma palavra de madeira em cada mão Embuio cerejeira Bem leve, leve, releve, quem pouse a pele Em cima de madeira, pera, pera, quimbeira Pera, 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 pera Velhe, 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 quem pese nos pés a caveira Jacarandá, pera, 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 pera Uma palavra de madeira cai no chão, cai no chão, dessa maneira Vem leve, 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 releve, blown Vem leve, 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 leve,